Aqui é a via do oratório A gente vai passar em frente à Chiesa de San Giorgio A gente vai passar em frente à Chiesa de San Giorgio A gente vai passar em frente à Chiesa de San Giorgio A gente vai passar em frente à Chiesa de San Giorgio